Música Doar bicicletas apreendidas pela polícia e não reivindicadas pelos proprietários para instituições beneficentes. Essa é a ideia do projeto de lei da deputada Marlene Fengler. O objetivo é permitir que essas bicicletas, que muitas vezes ficam acumuladas em pátios, se deteriorando, possam ser modificadas e usadas para a confecção de cadeiras de rodas, triciclos ou outros objetos úteis para a mobilidade de pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado em plenário e segue agora para a sanção do governador. Eu apresentei esse projeto de lei a pedido de uma pessoa, de um cadeirante, porque ele dizia que as entidades tinham muita dificuldade de conseguir acesso a bicicletas, que são essas bicicletas apreendidas, que são guardadas em depósitos pela polícia. E, segundo ele, a maioria das associações e das entidades tem capacidade própria para utilizar a matéria-prima, utilizar essas bicicletas e transformar em cadeira de rodas adaptadas e também em triciclos para eles utilizarem. E aí, só que eles têm muita dificuldade de acesso a essas bicicletas. Então, essa lei, agora já vai ser lei, o projeto foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia, vai facilitar e vai permitir que essas entidades tenham acesso a essas bicicletas e possam transformá-las ou em cadeiras de rodas ou então em triciclos. E aí,aż, vocês têm muita dificuldade.